As pulseirinhas são azuis e feitas de plástico resistente. O uso delas começou hoje e auxilia um trabalho na enfermaria, na identificação correta dos pacientes. Seu Almir, mesmo econômico, ao dar a entrevista, aprovou a iniciativa do uso das pulseirinhas. Sempre bom, sempre bom. Você acha que fica mais seguro assim? Ah, fica. Fica mais assim. Tem que ficar, né? A dona de casa, Lúcia Cristina, ao dar a entrada no Bom Pastor para a internação, também aprovou o uso da pulseirinha. Eu achei uma ótima ideia, porque identifico o paciente, né? E não tem aquele problema de você, de repente, o paciente fugir ou a medicação errada. Alguma coisa parecida, né? Que venha causar dano no próprio hospital ou para o paciente. Essa é excelente a ideia. Excelente. A exemplo do praticado em hospitais das grandes cidades, a iniciativa da implantação das pulseirinhas partiu do Serviço de Gestão de Qualidade e Grupo de Humanização do Bom Pastor. A intenção principal é reduzir as ocorrências de erros. Com a aquisição dessas pulseiras, nós vamos reduzir os riscos, né? E favorecer a segurança dos clientes. As pulseiras são reaproveitáveis? Não, elas são individuais e não são reaproveitáveis. Na alta do cliente, essa deve ser retirada e o cliente sai de alta, então, assim, as mesmas. E sai ganhando mais com essa medida? São os profissionais, mas principalmente o cliente. Profissional porque vai ter assegurado a administração correta, o exame correto dos clientes. E o próprio cliente pela segurança que ele vai ter dentro da instituição.